Olá pessoal, estamos aí, vamos trazer um pouquinho de conteúdo de Legacy of the Void Saiu aí o beta fechado do StarCraft e a última parte da campanha da aventura A gente tá com acesso e deve ter conteúdo pra vocês aí no YouTube nos próximos dias, próximas semanas, enfim Esse vai ser um videozinho bem interessante do jogador famosíssimo, o jogador Protoss chamado Huck Vocês devem conhecer, contra um brazuca, Raivottar E o Raivottar preparou um esquema aí contra o Huck Vocês vão acompanhar, vamos lá, vamos ver esse jogo aí Toca pra vocês verem com a gente o jogo do Raivottar contra o Huck Vocês vão ver várias situações aqui do Hatch of the Swarms que são novas Algumas pessoas já viram, outras não Então, por exemplo, esse monte de trabalhadores vai estranhar, né cara Mas ué, não são só 5 trabalhadores? Não, agora você começa com uma arranca de trabalhadores ali Pra poder dar início ao jogo e acelerar um pouco a partida, digamos assim Aqui embaixo do lado direito, inferior, a gente tá vendo o Raivottar O jogador Zurg azul, acompanhando aqui em cima Na parte superior esquerda, vocês tão vendo o Huck O jogador Protoss vermelho, são esses os confrontos E tá lá o Huck já abrindo com aquele portal Você vê que vai ser bem diferente as contagens aqui no No League of the Void O Raivottar já espalhando seus suzerantos Mandando aquele zangão ali pra poder fazer a sua expansão Então vai expandir rapidamente aí o Raivottar Expansão primeiro pra ele Tá lá, faz essa expansão no 16 No 17 na verdade, né No 16 ele volta a ser Huck vai saindo com a sua produção Tranquilo, calmo, esse início de jogo não tem muito o que falar Vocês vão ver algumas opções novas aí do Legacy of the Void Por enquanto a gente só tem a parte do multiplayer, né Aberto Então o beta é em relação ao multiplayer Tá lá a expansão pro Huck Então expandindo rapidamente também Vai ficar de boa uma vez que seu adversário fez aquela incubadora primeiro Tá saindo com força de desova só agora Então não deve ter nenhum tipo de agressão Tá vindo aí o extrator pro Raivottar Nosso Brazuca Representando aí contra o Huck Assimiladores vindo pro Huck Já ficou pronto o portal Finalmente o núcleo cibernético é colocado pelo jogador Protoss em campo Aquele assimilador vai ficar pronto Vamos ver, três trabalhadores aqui pra esse primeiro assimilador Vamos ver quantos ele manda pro segundo assimilador Por enquanto ninguém Já selecionou três trabalhadores também Então três trabalhadores em cada assimilador O Huck vai pegar gás aí de maneira pesada Do lado de cá também pegando bastante gás o Raivottar Lembrando que o Zerg muitas vezes ele evita um pouquinho pegar gás nesse início de jogo Mas aqui o Raivottar tá fazendo esse esquema de pegar bastante gás Provavelmente pela build que ele tá construindo Vocês vão ver dois Ergnidios saindo aqui em campo pra poder encarar Já vão dar de cara com essa sondinha O Huck já viu o que ele queria que é basicamente essa incubadora Mas ele poderia ter dado uma morada no gás né cara Ele não foi ver Ele não foi verificar se tinha gás E isso pode atrapalhar um pouquinho aí a situação do Huck mais pra frente Ele não foi verificar se tinha gás Aqui a visão do Huck Vocês podem ver que ele não sabe desse gás Não sabe daquele gás Mudou o atalho ali do esquema Mas enfim Saiu o tormento do Huck Então ele vai impedir que esse Zerg nidio pressione Ele tá tentando fechar essa entrada De qualquer maneira o Raivottar viu essa central de robótica Ele sabe mais ou menos o que vai vir Em relação ao seu adversário O Huck vai fechando Fechando essa rampa Me desculpem Enquanto o Raivottar tirou as suas rainhas Pegando mais gás por aqui Então ele tem gás sendo coletado aqui Gás sendo coletado aqui Toca de barata já tá saindo aí pro Raivottar E muito em breve Vocês vão ver a estratégia marota Que o Raivottar tá trazendo contra o Huck Muito, muito eficiente Vou dizer pra vocês desde já Uma das unidades que vai dar mais dor de cabeça no Heart of the Storm Seja lá com que raça você jogar Primeiro o imortal saindo ali pro Huck Ele já tem uma sentinela pra dar aquela proteção aí Mais assimiladores sendo colocados Então o Huck vai trabalhando com esses assimiladores Já tá com uma boa produção Se a gente olhar o número de trabalhadores aqui A gente vai sacar um pouquinho Como é que anda essa... Ah, gruta! O que que eu tô fazendo? Não! Voltei a parada pro início todo Oh céus Vamos acelerar isso aqui Os atalhos estão todos modificados Então... É... Eu tô com problemas aqui Em relação a esses atalhos, cara Ah, eu tô... Ah, meu Deus! Bom, tudo bem Vamos seguir daqui A gente parou um pouquinho depois disso aqui Vamos seguir daqui Esse vídeo é sem edição Tá aqui aquela sentinela Vídeo sem edição Quem sabe faz ao vivo Tem que tocar dessa maneira aqui Daqui a 15 minutos Eu tenho o torneio de Rato Store pra narrar Então a gente vai seguir dessa maneira aqui, rapaz Quem sabe faz ao vivo Vamos que vamos E vamos tocar aqui Marcão, me perdoa Esse vídeo é em parceria com o StarCraft 2 Brasil Se você tá vendo por lá Marcão e todo mundo que tá assistindo Me perdoa Os atalhos estão zoados Eu queria ver o número de unidades aqui de trabalhadores Tem 35 probes 35 sondas o jogador Huck Só 30 zangões Uh, raivotar Isso faz muito parte do que a gente vai ver muito em breve O raivotar, se você olhar na tabela de produção Já tá tirando 8 baratas, cara Então vem 8 baratas 8 zanguinitos Vem pra um rush E pra um ataque nervoso O raivotar Já vem tirando essas baratas ali Vamos ver o que mais ele vai sair pra gente O Huck tem o núcleo da armemãe sendo trabalhado Mais sendinelas aqui Pra poder usar aquele campo de força E dar a proteção O problema, meus amigos É que olha só O jogador raivotar Ele tá fazendo O nosso querido Devastador O Havaster, cara Então o devastador tá por aí É... Ele vai ser muito eficiente Inclusive contra essas sentinelas Uma vez que o tiro deles É... Acerta a sentinela Acerta aéreo Acerta a sentinela Acerta tudo É terrível Olha só Já jogou pro alto Vai dando dano naquela nave mãe Faltou muito pouco pra derrubar ela Ele vai ter que ter Uma nova rodada de tiros Vamos ver se o Huck consegue salvar essa nave mãe Se ele consegue tirar Passou do ladinho Mas salvou a nave mãe O Huck vai tentar se defender Os imortais estão por ali Vai segurando do jeito que pode Zegnit vai dando bastante dano O imortal tankou tudo Foi detonado Caiu o primeiro campo de força Pra segurar Esse ataque Do jogador raivotar Mas esse campo de força Já foi destruído Como vocês puderam ver Vem pro nosso segundo ataque O jogador raivotar Huck joga outro campo de força Vamos ver se consegue Vai ser aquela chuva de meteoros Na cabeça Do jogador Huck O imortal vai ficar vivo Mais um campo de força colocado Lá vem os meteoros Na cabeça do Huck Ele tenta sair E o clã da minha mãe Consegue ativar ali O overcharge Vamos ver agora O Huck vai tomando muito dano Vai voltar sendo muito efetivo Com esse ataque Huck tenta micrar Mas não tem muito o que fazer Vai sendo detonado Mais Reignitos vem chegando E GG Vitória do Raivotar É galera Deu pra perceber né cara Sinistra aí Essa estratégia Muito encaixada Encaixada pelo Raivotar O Huck não teve muita chance Não segurou a pressão Essa unidade devastador Vai dar muito trabalho No Legacy of the Void Fica ligado nisso Eu peço desculpas Por um problema no meio do vídeo É um vídeo sem edição Agradecer ao Marcos aí Pela oportunidade De estar postando isso No StarCraft 2 Brasil Tá no nosso Youtube E você vai curtindo com a gente Muito StarCraft Legacy of the Void Valeu galera Até mais Abraço E aí Tchau